Mano, olha essa roupinha que eu tô aqui, velho Olha, isso é louco, maluco Isso é louco, mano É só entrar no grupinho do Roblox aí, tá? Por cinco Roblox, essa roupa aqui, conjuntinho do Goku Combinou perfeitamente com o meu boneco, hein? Ó, contraste de cores aqui, velho E hoje, né? Pra quem tava esperando o vídeo Olha só, estamos num joguinho aqui Que é de Taiko, mas esse aqui Com certeza parece ser bem diferente, né? De outro jogo de Taiko Olha que legal esse aqui, esse detalhe aqui já, hein? Você tem que ficar um tempinho em cima do negócio Até ele apertar, né? Se você passar sem querer aqui, ó, por exemplo De boa, velho, de boa, não vai dar nada E vamos ver o que tem aqui já Oh, já tem Roblox aqui, hein? Pra que é esses personagens aqui? Vamos comprar Yoshi... Mano, não quero nem saber Vamos comprar esse Yoshikage Kira aqui pra ver o que acontece, velho 19 Roblox, né? Olha o Yoshikage Kira E aí, mano? Qual foi, meu parceiro? O que você vai fazer, mano? Faz alguma coisa... Ah, ele fica aqui do lado dando diamante, é isso? Então fica aí, meu filho Eu tenho moeda? Eu não ganhei nem moeda direito, cara Como que eu ganhei moeda nesse jogo? Ah, tá, tá, tá Pera aí, pera aí Ah, eu tenho que bater nos caras aqui? Qual foi? Ah, vamos fazer um upgrade aqui, ó Entendi, velho Então a gente tem que chegar aqui na maquininha Pra gente poder ganhar moeda A gente faz o upgrade aqui, ó Ah, agora a gente ganha uma moeda por segundo, hein? Então, velho A gente tem que ficar trocando, né? Agora eu entendi, cara Então quando a gente quiser um personagem diferente A gente troca Então, ó Se eu quisesse gastar Robux Olha isso, galera Isso aqui vai facilitar muito o meu jogo, cara Mano, meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho O Joseph aqui Sem Robux a gente tem 50 moedas por segundo Com essa bonequinha aqui A gente tem 500 moedas por segundo, cara Isso é meio insano, né? O que vocês acham? A gente deveria ir na raça ou deveria comprar aqui? Eu tô quase comprando, hein, velho Eu tô quase comprando, mano Nossa, isso aqui tá muito atrativo, velho Olha, tinha essa aqui por 15 Robux também Que é 6 moedas, cara O Yoshikage queria diamante, né? 15 Robux, 6 moedas por segundo Ah, mano Você quer saber? Vamos acelerar esse processo aqui Vamos acelerar esse processo, mano Vamos acelerar Já que o jogo dá opção Pronto Ah, pronto Agora acabou Ó, ó Ó o que eu vou fazer agora, filho Agora eu vou construir tudo aqui, mano Mano, isso é muito PetWin, mano Meu Deus do céu, velho Ó, e agora tem outros locais Pra você produzir moedinhas, mano Não tô nem crendo, velho Olha isso, olha isso Premium Workstation Você pisou Aparece ele pra você comprar, né? Vamos comprar só o que tiver de moeda por enquanto Então aqui, ó Aqui já dá pra deixar o outro cara aqui, ó Tá vendo, ó No esqueminha Vamos ver aqui Mano, tá dando muita moeda, cara Já tô com 11k Então eu já consigo comprar outras coisas aqui, ó Então eu comprei aqui o LOL É LOL? É o L, né? O que faz aqui com LOL? Mano, eu vou ter que comprar o Yoshikage Kira de novo Ih, o jogo me sacaneou, hein, bicho Ó lá Então, meus amigos Vou aqui, ó Saí comprando tudo aqui Pra ter mais moeda Eu poderia muito bem meter uma dessa aqui De 500 moedas em todos aqui, né? Tipo, ia ser muita moeda, mano Mas calma aí Vamos com calma aqui no P2W, né, velho? Vamos, vamos sossegado Sem afobação, mano Você entendeu, velho? Beleza, vamos deixar esses caras trabalhar E agora parece... Ah, eu posso comprar coisa aqui fora Pera aí, mano, ó lá Pera aí que eu não tava ligado Tava me limitando já E agora eu começo a abrir caminho aqui, hein Vamos abrir caminho Eita Ó lá Caraca, mano É sem fim o negócio Ih, começou a ficar caro, hein E a gente pode clonar boneco? Oh, 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 oh Começou a brincadeira aqui, hein Agora surgiu gacha Ah, nossa Se tiver um VIP você consegue... É, cara É aquele negócio, né, mano É aquela coisinha, né, galera Ixi, olha os inimigos me seguindo Pera aí que a gente vai vir aqui, mano Vamos dar um roll aqui pra ver? É 150 moedas pra dar um roll Olha aí Consegui um Bakugo Então, ele vai ser o nosso... Tipo, o nosso champion, velho Ih, ele vai lá matar os caras, ó lá Mas pera aí O Bakugo caiu de cara ali Eu falei, pressão minha, mano Como é que ele ali? Vamos dar cinco roll aqui, velho Que é o melhor que vai vir nesse cinco Tá vendo esses caras aqui, velho? Só que Lua e Bakugo Dá pra ver que é bem difícil isso aqui, viu Não é brincadeira não, bicho E quanto mais você gira Mais caro fica, parece Será? Ficou caro aqui, hein, mano Caramba, mano Meu Deus do céu, velho Então vamos deletar tudo isso, velho Meu Deus do céu Vamos dar mais um giro aqui Pra ver se vê pelo menos um... Olha o Jotaro Aê, Jotaro Oh, moleque É isso aí Olha o Jotaro começou a aparecer mais agora, hein Beleza, agora temos o Jotaro, hein Então ele fica aqui Entendi, velho Ele fica ali só Esse aqui é o meu Jotaro? Olha lá, olha lá Metendo barragem, mano Olha o Killua também, trabalhando, cara Que beleza, hein, gente Coloca os bonecos pra trabalhar Cara, esse Tycoon foi a coisa mais diferenciada que eu já vi Apesar de, mano Tem uns negócios tão pente ruim aqui Que dá até agonia, bicho Mas beleza, né Faz parte Então vamos gerar um clone aqui Meu Deus do céu Ficou 60 mil giro, hein, mano Devia aumentar a chance disso aí, viu Caraca, vem outro Jotaro aí, pelo menos, mano Meu Deus do céu, mano Que azar Agora eu vou ficar sem grana Agora eu posso vir pra cá, parece Parece que eu tenho coisa pra fazer já aqui Ó, dá pra colocar mais aqui, hein Mais zonas de trabalho Ó, ó, ó Evoluímos já, hein Eita, moleque Ó, te evolui muito já Eita, tem um super bichão Ih, já tá subindo de andar, cara Ó, já abriu outro clone aqui, ó E agora a gente tem uma proteção, moleque Ó lá O que o Pentium não faz, hein, meu amigo Pentium faz milagre Então essas coisas aqui é baratinha, né, mano A gente vai construindo aqui, ó Já, já, ó Já tem escada aqui, mano Já tem escada, moleque Ó lá Nossa, fiz até uma tendinha agora Mano do céu O que mais vai ter nesse lugar? Mano do céu Tá crescendo O bicho tá crescendo, ó lá Já virou quase um prédio ali Então, né, vamos continuar brincando aqui, né Eu não vou reclamar, não Tô gostando E agora? Ó, colocamos luzes E eu queria saber o que eu faço com esse super clone aqui Vamos ver se consigo dar um giro aqui Ah, o giro... É, dá um giro só, né No caso Ah, vou ter que vender aqui os bonecos, né, velho Vamos meter um girão aqui agora, galera Se não vem agora, meu Deus do céu Opa, vem um gom pelo menos, hein Já melhorou a situação aqui Aí o Saitama passou Opa, outro gom Mano, o giro tá ficando caro, velho 35 mil, um giro, mano Brincadeira o negócio, mano Fácil não, bicho Mas, ó, meus bonecos ali estão macetando, ó Tem gom Tem tudo aqui, ó Mas eu não posso fazer nada Eu queria poder dar uns soquinhos também Ganhar umas moedinhas Olha o gom, velho Tá macetando, cara Ah, então vamos aqui pro meio, né Force field O que é esse force field? As coisas estão começando a ficar caras, viu Então parece que eu já posso ir PVP, é isso mesmo? É o que o bicho tá falando aqui Então, ó, já temos uma grande construção aqui Depois da pentwinizada aqui que eu comprei Foi só comprar uma boneca pra isso Nada mais Então a gente tem um laboratóriozão monstro aqui Opa, dá pra comprar mais bicho aqui, hein Compre esse bicho aqui que ele ajuda O de 10 mil mesmo Os outros são muito caros Comprar o bichão de 10 mil aqui Pra dar mais moeda Ó, então vai ter mais uma estaçãozinha Agora não tem um grano E olha só Giant Clone Machine O que que virar disso aqui, hein, mano? Spaw gigante Nossa, mano Virei um titã, moleque Que isso, mano? Não, peraí, velho Como que corre aqui, mano? Tava correndo Ah, eu posso atacar com ele, mano Parece que é só um ataque Vamos ver o que acontece aqui com os inimigos Vamos ver Xablau Eu queria saber o que eu ganho com esses inimigos Ó, Xablau Agora eu posso destruir eles, cara De titãzão brabo, mano Que isso? Oxi O que aconteceu? Oxi Será que eu fui morto pelos inimigos? Entendi não, meus amigos Cara Eu peguei o titã uma vez E eu acho que eu morri com o titã, velho E agora pra spawnar novamente Eu tenho que ter 300 Robux Vocês tão acreditando nisso, velho? Que peitinho insado é esse, hein, mano? Maluco do céu Eu sou o cara que tenta gastar o mínimo possível nos jogos, cara Eu não fico gastando à toa É verdade Olha isso aqui, ó Moedas Muita moeda aqui, ó Por Robux Eu podia pegar 400 mil moeda aqui E gastar em tudo Mas não vou fazer isso Gemas também não é muito caro Eu achei que fosse mais caro Ó, o VIP é sem Tem o VIP e o Mega VIP Sprint 45, mano Agora que eu vi que tinha essas Game Pass aqui, mano Ultra Luck Mano Isso aqui é Anime Fighters, hein? Essas três Lux aqui Parece atrativo Mas eu não vou comprar nada disso Sem Game Pass Vamos usar só os bonecos aqui, né? Comprar uns bonecos pra dar mais moeda Mas não vou comprar essas Game Pass aí, não Eu acho um desaforo, cara Vou colocar só os caras de 10 mil pra trabalhar Tá bom Tá ótimo A gente poderia colocar o Speedwagon aqui pra trabalhar Mas não, né? Acho que ele tá com preguiça Então vou colocar outro cara de 10 mil O cara é moeda, meu filho Olha, surgiu coisa nova aqui, hein? Caraca, mano Esse jogo tem muita coisa, meu Deus do céu Não acaba nunca Eu curti, cara Eu curti, eu gostei Mano, jogar Free to Play isso aqui deve ser da hora, velho Eu tô jogando assim porque eu tô gravando, né, galera? Então eu preciso um pouco Acelerar um pouquinho Apesar de que eu não tô acelerando tanto, hein? Eu tô indo bem moderado É mentira! Né? Até porque é chato também acelerar demais Ficar sem graça Eu tô curtindo o jogo Então, ó Tem outro Clone Pad aqui, hein? Será que tem coisa boa aqui? Vou esperar dar uma graninha aqui Então vamos dar uma olhada O que que é isso aqui, mano? Vixe, tem um Dio ali, mano O que que é isso? Vixe, é o Dio Brando, mano Olha lá, o Gon tá vindo Meu Deus, eu morri, cara O que que foi isso? Que sacanagem foi essa, bicho? Ó, então beleza, ó Vamos esperar dar 40 coins Pra pegar aquele Clone Pad ali Mas o que que foi que aconteceu aqui, cara? Que isso, velho? Os caras tão me atacando, mano Ó, meu gumi ali me atacando, mano Que isso, velho? Ah, mano Tá de brincadeira comigo, né? Nossa, os Gon só tá indo pra morrer ali, velho Ó, vai matar a Megumi? E aí, velho? Ó lá, ela ficou parada, hein? Ela morreu? Eu acho que ela morreu, hein? Ixi, Gon Quilua, Gon e Dio Ó o Dio, ó o Dio, mano Eu nem sabia que tinha o Dio no jogo, velho Eu vou sair de perto, mano Eles detonaram o meu Quilua, mano Coitado, mano Os Gon foi tudo de vala Ave Maria, cara Que agonia Ó, a gente pode... Eita, moleque 20 mil pra gerar Caraca, moleque 2 mil diamantes pra gerar Meu Deus do céu Então, quer dizer Na medida que o jogo vai passando Vai ficando mais pay to win, né? Não queria falar, não Eu sou ladrão, rapaz Então dá pra dar um giro aqui de 20 mil? Bora lá Tem uns personagens diferentes aqui Eu dei sorte, hein? Maluco Eu dei sorte, maluco Caraca, velho Eu sou o rei? Eu dei sorte agora, hein? Ela tem muito mais dano aqui Do que os outros personagens, cara Ó lá, minha Megumi tá indo lá, ó Forte Agora eu sou o rei, né? E aqui, ó Por alguns minutos eu sou o rei Então eu tenho 2x de coin, velho Só de ficar aqui dominando o meião, velho E eu dei sorte, cara Fala pra vocês Vai matar ele Matou! Ai, caraca, mano Mano, o cara não pode simplesmente invadir minha base aqui Eu não sei como que ele veio parar aqui Já já os bonecos vão sair na... Beleza, vamos... Cara, era 3% de chance, galera Num roll eu consegui, mano Muita sorte, cara Nossa, os prêmios Tem o deal, velho Tem o deal Queria conseguir o deal, cara Na moral Mas, mano Pera aí, velho Pera aí, mano Será, velho? 2 mil diamantes, cara Por isso que a gemas não é tão cara, né? Mano Ah, sem robux, mano Vamos apostar esse sem robux aí, vai Não é tão caro não, vai, mano Sem robux é de boa, velho Vamos apostar aí Umas geminhas nesse gacho aí, velho Vamos ver, mano Ai, meu Deus Ah O mínimo é o deal O mínimo é o deal Eu queria o deal Não importa Eu queria o deal, cara E olha lá Vamos lá, deal Vamos fazer a boa Vamos dominar lá o meião Olha isso, mano Quem vai vir peitar agora, hein? Olha o Gil Brando lá Matou alguém lá O que foi aquilo ali, mano? Quero ver quem vai peitar o pai, hein? Nessa situação aqui E olha só Mano, estamos muito show da grana agora, né? Agora dá pra gente sair comprando tudo aqui, ó 250k de coins, mano Meu Deus Então vamos fazer aqui umas paredinhas Gastando dinheiro com coisas desnecessárias, mano Beleza Mano, minha grana toda só pra construir uma casinha, cara Você brincou com a minha cara, né, bicho? E olha que legal, né? Porque pra comprar bush, você gasta gema, né? Então essa parte não é pay to win Porque dá pra você conseguir narrar esses bush aí Mas obviamente, né? Pra quem não tem robux é muito mais demorado isso aqui, velho Ah, e não dá pra atravessar a ponte lá Só se o cara construir, né? Cara Ah, tá Ó, dá pra fazer tipo uma união aqui, é isso? Ó, moleque Pulei bonito agora, hein? Ó, dá pra fazer uma pontezinha? Cadê? Oxi O que que tá acontecendo aqui, meu filho? Não sei nem o que que tá acontecendo aqui Mano, o que que isso aqui tá virando, velho? Olha isso Então beleza Eu vou deixar acumular uma grana pra completar as paradas aqui, hein? Opa, tem alguém lá fora matando, hein? Tá rolando uma guerra lá fora, hein? Eu não sou mais o rei Oxi, alguém veio com o Saitama, viu? Meu Deus do céu Alguém oprimiu ali, viu? Mano, o cara tem muita coisa Não tem como disputar com ele, velho Mano do céu, e aí? O que que você vai fazer, minha querida? Nossa, olha o Saitama, velho Meu Deus Destruiu completamente Olha lá, o Jill batando no Saitama Matou o Saitama, velho O Jill veio nervoso, mano Olha lá a briga dos bagulhos, mano Não, isso é muito louco, velho Eu acho muito louco isso Olha o gol, olha o gol Vai derrotar o Jill Vai derrotar? Olha lá, olha lá o barragem, mano Caraca, o Jill detonou, velho Não, agora o Megumi vai vir pra destruir, velho Nossa, mano Olha que perigo, mano Nossa, velho O Saitama é ignorante, velho Mano, o Saitama me destruiu, velho Na moral, mano Que isso Então, olha o tamanho da fortaleza Que a gente já criou aqui nesse vídeo, hein, mano Caraca Ficou muito top, mano Então, beleza Vamos abrir esse último negócio aqui Oh, agora teve uma ligação aqui, hein Teve uma ligação E agora tá ficando quase completo Vamos ver aqui em cima mais o que tem É, e aqui é o de 65k Então é isso, galera Se vocês querem que eu continue trazendo isso Deixe aí nos comentários Se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Dá uma olhada no sininho se tá ativado aí, beleza Que o YouTube tá desativando os sininhos aí, hein, mano Então vocês tem que dar uma olhada se o sininho de vocês tá ativado Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo